E aí galera do Youtube! Belezinha com você? Hoje você vai aprender a imprimir fotografias, tá? As suas melhores recordações, as suas melhores fotografias e com macete, sem deixar a tinta escorrer do papel, tá bom? Fica até o final do vídeo, você que ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo, dá seu like, valeu? Sem enrolação, vamos lá pro vídeo? Bem gente, muita gente chega aqui no nosso canal, tem vários vídeos da impressora aqui, HP Wireless 416 E teve um vídeo que eu fiz imprimindo fotografia e o pessoal chegou aqui perguntando por que a tinta está soltando no papel, tá? Por que a tinta não fixa, o que é que está acontecendo? Então eu vou fazer uma impressão aqui de uma fotografia, tá? Que é essa fotografia que está aqui na tela, vocês estão vendo aqui, vou fazer a impressão dela E vou botar ela pra borrar propositadamente, depois eu vou dizer a dica e o macete, o que é que vocês tem que fazer pra que isso não aconteça, tá? Então, eu prefiro imprimir fotografias no CorelDRAW Você pode imprimir suas fotos também, lembrando que você pode imprimir suas fotos também pelo gerenciador do Windows, tá? Aquele gerenciador básico lá do Windows, quando você clica, a foto ou a figura aparece e você ali já pode mandar diretamente pra impressão Qual a diferença de você imprimir em um programa profissional editor e naquele programa básico? É o seguinte, quem não é editor você pode fazer as correções, você pode fazer as devidas correções, tá? Você pode usar filtros, você pode limpar um pouco a fotografia, a imagem, você pode mexer no tom de pele, no tom de cor Então, isso lhe dá uma gama maior, tá? De um poder maior de edição na sua fotografia Além de que, você também pode ter outras dimensões, tá? Dimensionar de outras formas, 10x15, 20x25 Ou até algum outro tamanho, que não está na configuração padrão do editor normal do Windows, tá bom? Então, vamos lá, vamos pro vídeo Eu tô com esse girassol aqui, ó É uma fotografia normal, é uma imagem, né? Que eu peguei aqui na internet e eu vou imprimir ela agora O que é que nós vamos fazer? Primeiro passo pra você imprimir fotografias, você tem que ter um papel fotográfico, tá? Não adianta você imprimir fotografias sem ser um papel fotográfico Eu estou aqui com o papel da Max Print, tá? Tá aqui Com essas referências aí que vocês estão vendo, tá? É um papel que ele é um gloss, um gloss paper, tá? Como vocês podem ver aí E é um papel brilhante, tá? Eu gosto bastante desse papel, tá? Gosto bastante mesmo Na gramatura de 180 Gente, a Max Print já tem mais de 20 anos fabricando papéis fotográficos, tá? Você pode comprar papéis fotográficos aí também da China, tá? Você pode comprar papéis fotográficos da China Mas eu indico você pegar um papel de qualidade Por quê? Porque você vai ter Uma garantia de um resultado melhor Entendeu? Existem papéis baratos da China aí na internet Você pode adquirir E pode fazer o teste também O que é que eu indico? Quando você for comprar papéis Você nunca compra só uma embalagem de papéis Você compra no máximo umas duas Ou duas ou três Dependendo aí da sua necessidade, né? Por quê? Porque esse procedimento de impressão de fotografia Ele gerencia que você faça uma bateria de teste na maioria das vezes Nem sempre da primeira vez você pode acertar Entendeu? Então, você faz uma mudança ali Faz uma mudança aqui Às vezes o tom de pele não sai do jeito que você quer Tá? Entendeu? E aí você tem que fazer Os testes pra você chegar num resultado aprimorado Num melhor resultado final Então vamos lá Agora eu vou imprimir esse girassol que está aqui na tela Que vocês estão vendo, tá? Gente, eu estou com esse microfonezinho aqui Não é o microfone do Silvio Santos não Mas funciona bem Porque eu estou fazendo Esse tipo de gravação, tá? E aí Vamos imprimir agora Vamos lá Então aqui já no CorelDRAW Tá? Eu estou com a versão aqui do CorelDRAW X3 Uma versão já um pouco Antiga Mas tem todas as funções Então aqui A imagem por si só A olho nu Pra mim ela já está boa Tá? Eu vou mandar imprimir agora Arquivo Imprimir Tá? E vou mostrar pra vocês Como é que a impressão É Da maioria das pessoas Tá? Eu vou botar aqui Ajustar automaticamente a impressora Eu coloco que sim Eu vou mostrar como a impressão Da maioria das pessoas Em fotografia Está borrando Por que ela borra? Por que ela vaza a tinta? Tá? Então aqui eu venho na propriedade da impressora Tá beleza aqui Tá? Vou imprimir Vou Pronto Mandei pra impressora Tá? A impressora Estava desligada Tá ligando aqui já Então mandei a fotografia Escolhi o tamanho Mandei a fotografia para a impressora Beleza? Beleza Vamos ver o que é que vai acontecer O papel fotográfico já está ali na bandeja Tá? A impressora vai puxar aqui agora E Vai fazer todo o procedimento Tá? Vai fazer todo o procedimento É Estou esperando um pouquinho mais aqui Porque a impressora estava desligada Eu não me atentei pra isso Mas vamos lá Deu um errinho aqui Mas acho que ela já vai pegar Entrou na rede aqui Gente tem outros vídeos Já começou a imprimir Tem outros vídeos aí Como ensinar Ensinando no nosso canal Como você instalar a sua impressora Wireless Ink Tank 416 Na rede Wi-Fi Pode procurar aí Tá? É fácil E tem como você também Scanear Uma página maior do que o vidro do scanner Foi feito esse vídeo também Procura aí Tem vários vídeos aqui no nosso canal Tá? Pra você ver várias dicas Que a gente está dando aqui Então Tá imprimindo A impressão É Não vai demorar Creio que não vai demorar Porque A A fotografia não é tão grande Pronto Já tá vindo aí Pronto Saiu a impressão Tá aqui pra vocês Tá? A impressão tá aqui O que é que acontece Nesse caso aqui Não está borrando Tá? Mas A dica é o seguinte Pra o vídeo não ficar grande Eu vou colocar ela novamente Tá? Pra fazer essa impressão E vou mostrar pra vocês O que acontece Na maioria dos casos Com a galera É isso aqui Deixa eu ver aqui Vou usar uma ferramenta aqui Tá? Que tem aqui Que é chamada de Desfocar Tal, tal Deixa eu ver onde é que ela está aqui Pra mostrar pra vocês Desaturar Tá? Vou imprimir novamente Tá? Vou imprimir novamente Arquivo Imprimir Tá? Mandei pra impressora Virei apenas o lado Então é isso galera Tem essas dicas E esses macetes Tá? Pra você que quer imprimir Sua fotografia Com qualidade Eu dou uma dica também Gente Olha Olha a impressão Tá vendo? Também não borrou Mas o que é que acontece Na maioria dos casos O que acontece Na maioria dos casos É que a pessoa Vai imprimir Uma fotografia Tá? Eu até me surpreendi Era pra estar borrado aqui Mas não borrou Mas eu vou mostrar pra vocês O que eu fiz Que vocês estão fazendo Que com certeza É isso que está acontecendo Olha Principalmente na wireless Talvez não borrou Talvez não borrou aqui Não soltou aqui Porque isso aqui Não é uma fotografia É uma imagem É... Vamos dizer assim É uma imagem feita Tá? É uma imagem feita Isso geralmente acontece Muito com fotografia Onde tem pessoas Onde tem cor de pele Então por isso Que não deve ter soltado aqui Porque eu imprimi De propósito O que foi que eu fiz? Eu fiz uma impressão E não selecionei aqui O tipo de papel Então se você fizer Uma impressão E não selecionar O tipo de papel Que você está usando No meu caso aqui É um fotográfico Brilhante Eu poderia Selecionar Essa opção aqui Sem problema nenhum E a qualidade Ou normal Ou ótima Eu deixo geralmente Quando eu estou usando Um papel fotográfico Eu deixo em normal Porque ótima Eu não vi tanta diferença aqui Eu vi uma impressão Mais demorada Mas eu não vi tanta diferença Então eu deixo em normal Que isso é uma qualidade Muito boa Muito boa E uso bastante Essa parte Essa configuração aqui De papéis fotográficos HP O restante das outras Funções Eu não mexo Mas você também Pode fazer o que? Você pode vir aqui Fazer equalizações Da imagem Onde tem aqui Os efeitos Brilho Cor Intensidade Contraste Tudo isso aqui Você pode usar Tem um lance também Que você pode fazer Aqui Nas configurações Do Corel Que é o gerenciamento De cores Otimizado para web Você tem o padrão Presta bem atenção Nessa palheta aqui Presta bem atenção Nessas cores vivas Que você está vendo aqui Está vendo? Eu vou botar aqui Para padrão Está vendo? Mudou drasticamente A saída Também pode alterar Como a imagem Vai ficar No seu papel Tá? Como que o programa Vai enviar A mensagem Para a impressora Então vale a pena Atentar para isso Gente Valeu? Muda O A configuração Do papel Não pode imprimir Fotografia Foto mesmo De papel Fotográfico Usando a configuração De papel Normal Entendeu? Não pode fazer isso E outra dica Uma coisa que acontece Muito aqui O pessoal está usando Papel coche Para fazer impressão Gente Não usa papel coche Papel coche Não é papel Para fazer impressão De fotografias Em impressora Jato de tinta A tinta vai borrar A tinta vai ficar Aquela Desborratada É fosco Como está aqui Tipo essa paleta Meia fosca Está vendo? Eu vou botar ela Para ela ficar Vou desligar aqui Gerenciamento de cores Desligado Está vendo? Olha como ficou Então a mesma coisa A impressão O papel coche Não é papel Para fazer impressão Em impressora Jato de tinta Ele serve muito bem Para impressora laser Mas jato de tinta Vai borrar E além de borrar Vai ficar tudo fosca O preto vai parecer Que é um cinza Entendeu gente? É isso aí Essa é a dica no vídeo Quem gostou do vídeo Se inscreve no canal Dá seu like E compartilha Valeu? Até o próximo vídeo E fui!